Todo mundo já sabe que a Erenice Guerra saiu da Casa Civil no dia 16 de setembro de 2010. Só que o que a gente não sabia até hoje é que ela era conselheira de administração no BNDES, na Eletrobras e na Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Você quer saber o que o conselheiro de administração faz? No caso da Erenice, no caso específico da Eletrobras e da Chesp, ela ganhava quase 4 mil reais para comparecer uma vez por mês. E no caso do BNDES, ela ganhava pouco mais de 5 mil reais para comparecer a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes por ano. Você já teve um emprego desse? Você trabalha 4 dias por ano e ganha 5 mil reais todo mês. É genial. Depois eu falo que o emprego de conselheiro é para vagabundo e vão contestar, dizer que não, que não é bem assim. Desse jeito, todo mundo vai querer fazer parte do governo do Lula. Afinal, vários políticos têm cargo em conselho de administração de estatais. Vocês querem um exemplo? Ministro da Fazenda Guido Mântega é o presidente do atual conselho de administração da Petrobras. Ótimo. Sabe quem mais já fez parte do conselho de administração da Petrobras? É ela, Dilma Rousseff. Não é genial? Todos os amigos do Lula, todo mundo que está rodeado, tem lugar em conselhos de administração. Trabalhando pouco, se é que dá para chamar isso de trabalho, comparecer uma vez por mês, ou a cada 3 meses, e ganhar muito bem. Um salário que talvez a maioria de vocês jamais vai ganhar, a maioria do povo nem vai sonhar em ganhar. É isso que me revolta, porque além de vagabundos, são um bando de corruptos. Não contente em ter esses cargos, ganhando muito bem, ainda armam um esquema de corrupção na Casa Civil para faturar mais ainda. As nossas custas. Cada dia que passa, minha revolta aumenta mais com esse governo. A sorte do Lula, que o brasileiro em geral é passivo, não está preocupado com isso, não liga para a corrupção, vou cuidar da minha vida. Queria ver se fosse na Coreia do Sul, por exemplo. A gente já teria saído nas ruas e sei lá o que ia acontecer. É claro que apesar de tudo isso, apesar de todos esses vídeos que eu estou fazendo, vai aparecer alguém falando que vai votar na Dilma, que o governo Lula foi um bom governo e blá 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 blá. Ok, esse é o direito. Eu espero que quem assiste esse vídeo reflita um pouco, pense mais um pouco antes de votar, antes de escolher. Afinal, eu não voto na Dilma para sustentar uma vagabunda conselheira de administração ganhando 5 mil reais por mês para comparecer 4 dias por ano.